Barulho com a batalha Ah, eles rimam, eles vai rimando Não pode falar o nome da mãe, essas coisas Mas é legal participar, é um ambiente agradável Você quer falar que não existe amor em SP Só que eu vim do ABC Só pra te dizer Se você gosta de rap, se liga Toda quinta às 19h tem batalha de rima Os encontros acontecem no ginásio de esportes Você tá ouvindo um som, tem a batalha que um ataca o outro Mas às vezes nesse meio do ataque você escuta muita coisa boa, entendeu? Coisa pra que te fica mesmo, ergue a pessoa, entendeu? Vem conferir, é só chegar! E aí você que gostou do projeto, você que viu, achou da hora? Toda quinta-feira, certo? A partir das 7h É só encostar aqui no ginásio do Salvarane Próximo ao Rosimeire, tamo junto Faz favor, pode vir, serão todos bem recebidos